Sexta-feira traz a atualização dos planos de política monetária do FED. Este é o Economic Calendar. A confiança do consumidor GFK da Alemanha de agosto abre a agenda às seis. O índice diminuiu um pouco em julho, mas continua próximo ao maior nível em 11 meses, atingido em junho. Duas atualizações sobre a economia britânica no segundo trimestre saem às 8h30, incluindo a aguardada segunda estimativa do PIB. A leitura preliminar colocou o crescimento trimestral a 0,6%, o maior aumento em um ano. O investimento empresarial preliminar sai neste mesmo horário. O investimento tem caído pelos últimos dois trimestres, e este anúncio deve mostrar mais queda. Ao meio de 30h de Greenwich, teremos a segunda estimativa do PIB dos Estados Unidos do segundo trimestre. De acordo com a estimativa preliminar, a economia americana está crescendo num ritmo mais rápido em três trimestres. A balança comercial de bens dos Estados Unidos de julho sai neste mesmo horário. O déficit comercial se expandiu em junho, pois as importações cresceram mais rápido que as exportações. A presidente do FED, Janet Yellen, fará um discurso às duas. Ela falará no simpósio de política de Jackson Hole, e os traders estão buscando informações sobre quando será o aumento da taxa. A versão final da confiança do consumidor da Universidade de Michigan de agosto também sai neste horário. Os resultados preliminares sugerem que o índice ganhou 0,4 ponto, pois os consumidores americanos estão cada vez mais otimistas em relação às suas perspectivas futuras. Estes foram os anúncios de sexta-feira, 26 de agosto. Eu sou Kias Khalil, e nosso próximo calendário cobrirá os eventos de segunda-feira. Até mais! Legenda Adriana Zanotto